A CIDADE NO BRASIL Então vai na frente Vai na frente Parabéns Caralho E aí tio se machucou? Calma 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 que nós levanta ela Tá vendo? Cera no pneu Calma aí Fez nada na moto Fez nada Vai tio Calma aí Calma aí Tira minha moto Tira no pneu Tira no pneu Tira no pneu Tira no pneu O que é isso? 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 O que é isso?